E eu vou voltar a falar do Fiscaliza Verão, estou de volta com o PC lá da nossa redação integrada para a gente falar sobre um problema que é recorrente nessa época do ano, a presença de cães nas praias. Não existe lei estadual, né PC, mas vários municípios proíbem os animais e não só, claro, na temporada de verão. Como é que fica tudo isso? Oi Márcia, de volta falando de assuntos importantes para Santa Catarina, em relação a não ter lei estadual é porque o parlamento catarinense não pode apresentar projetos que interfiram na gestão municipal. Seria invasão de competência. Os municípios constroem suas próprias leis por meio das câmaras municipais. Para ter uma ideia, a discussão é tão ampla que em Balneário Camboriú, o vereador do PL, Vitor Fortes, apresentou a proposição para realizar uma audiência pública no dia 21 para tratar dessa temática. Mas mesmo com leis existentes, difícil é aplicar. O porquê? Falta de fiscalização. Nós preparamos uma reportagem mostrando o que pode trazer de problemas esse tipo de situação. Acompanhe. Dia de sol, praia lotada. Em meio a tanta gente, eles surgem. Alguns contutores, outros vítimas do abandono. Independente do motivo, cães na praia são proibidos em cidades como Florianópolis. A regra está prevista em lei. Pelo menos 10 municípios do litoral catarinense possuem legislações específicas que proíbem a permanência de animais na faixa de areia. O problema é que essas legislações passam nas câmaras municipais, são sancionadas por prefeitos, mas não é conversado com a equipe técnica, o que dificulta muitas vezes a fiscalização nas praias do Estado. E diante desse impasse, quem frequenta as areias das praias de cidades, como a capital catarinense, onde a lei já existe há mais de 20 anos, fica em dúvida. O que você acha quando você vê um cachorro na praia que a pessoa traz? Eu concordo, por causa que dá, além do perigo, né, das crianças e também que suja a areia, né? Cara, nada contra. Eu acho que o pessoal tem que trazer mesmo, o animal tem que ser bem tratado. E se eu te falar que tem uma lei municipal que proíbe trazer cachorro pra praia? Você muda a tua opinião ou mantém ainda esse elo entre o cachorro e o ser humano na praia? Não, eu mantenho a minha opinião, mas se existe uma lei tem que ser cumprida. Por isso, propostas de agentes políticos exigem planejamento de mecanismos. Que tornem as leis aplicáveis e de resultados lá na ponta. O fato de proibir que cães estejam nas praias não é meramente motivada por divisão de espaços. Entre os fatores que motivam as legislações locais estão a contaminação da areia por conta de dejetos deixados pelos pets e que podem trazer problemas de saúde aos humanos. Também tem cuidados com os animais que podem sofrer problemas de pele e queimaduras por causa do calor intenso. Outro fator é a segurança de outras pessoas que utilizam o espaço público. Murilo foi surpreendido por um ataque nessa semana. De acordo com o empresário, ele não teve tempo nem de reagir à aproximação de um cachorro. Segundo Murilo, a dona estava no local. Ele registrou um boletim de ocorrência. Então a questão é a praia é pra quem? Eu acredito que a praia é pra nós, pra nossas famílias, nossos amigos, nossas crianças, nossos adolescentes, nossos bebês, né? E não por nossos pets. Em nota, a Secretaria de Saúde de Florianópolis afirma que, se alguém for flagrado, receberá advertência para retirar os animais. Mas os flagrantes também podem ser denunciados em canais da prefeitura. A legislação local também prevê o recolhimento de animais e destinação para ambientes do próprio município. O problema é que, em períodos de finais de semana e feriados, muitos dos atendimentos do município ficam comprometidos. E os animais circulam livremente pelas praias.